22 de abril vai acontecer o primeiro fórum de educação inclusiva e acessibilidade do Piauí. Um dos palestrantes é o secretário de educação do estado. O fórum estadual de educação inclusiva e acessibilidade vai ocorrer no dia 22 de abril no centro de convenções e vai debater, apontar soluções para a inclusão social e educacional no Piauí. Estaremos lá junto com o secretário Mauro Eduardo, secretário de inclusão da pessoa com deficiência e outros especialistas para tratarmos desse tema tão importante que é a inclusão das nossas pessoas com deficiência nas escolas, dando não só o acesso à permanência, mas especialmente à qualidade de aprendizagem. O Washington Bandeira vai falar dos avanços e projeções da educação inclusiva no Piauí. Vamos falar sobre os projetos da Seduc na área de educação especial e inclusiva. Nesse ano, nós implementamos, lançamos o maior projeto de educação especial e inclusiva da história da Seduc. Investimento de cerca de 50 milhões de reais na expansão das nossas salas de atendimento educacional especializado para todas as escolas da rede, o aumento do número de centros de referência, contratação e formação de mais professores, fortalecimento do acompanhamento pedagógico dos nossos alunos, pessoas com deficiência, para a gente realmente transformar a nossa escola Seduc em uma escola inclusiva, em uma escola equitativa. Hoje, no estado, 27,5% da população tem algum tipo de deficiência e promover a inclusão integral é um dos maiores desafios, um trabalho que começa nas escolas. A inclusão na educação, ela tem todo um aspecto especial, porque a educação é o indutor da transformação das vidas de todas as pessoas, também das pessoas com deficiência. Então, a escola mais inclusiva, fortalece a educação especial, ela vai garantir mais e melhores oportunidades para as pessoas com deficiência se inserirem no mundo do trabalho e assim poderem realmente realizar os seus sonhos e ter as suas oportunidades. Você vai, nesse seminário, entender a diferença entre educação especial e educação inclusiva. Por isso, faça sua inscrição nesse link aí, cidgov.com.br educação. Sem o cedilha e o acento, tá? Olha só, a Clínica Santa Fé agora está repaginada. Olha só, a Clínica Santa Fé agora está repaginada.